Eu chamo-me Marco Heleno, o meu trabalho senta-se à volta da visualização de dados e de algoritmos. Este projeto, ou esta peça, é nesse âmbito da visualização de algoritmos, é uma peça que foi realizada recentemente no âmbito do programa eletoral que estou a realizar, chama-se Perceptron Explanator, é uma visualização interativa e algorítmica do sistema mais elementar de uma rede neuronal artificial, a visualização de um neurônio artificial ou de um Perceptron. É uma visualização que demonstra os passos que o Perceptron dá ou executa até atingir o objetivo, e esse objetivo é de um utilizador quando interage com a peça. Demonstra a causalidade que está presente nesses espaços, enquanto esconde ou tenta poupar o utilizador da complexidade estatística muito presente neste tipo de algoritmos de inteligência artificial. É uma peça que tenta criar a intuição sobre o funcionamento interno de um periódico artificial, e o resto, eu já disse, é um projeto que foi utilizado no âmbito do programa eletoral que estou realizando. E aí E aí E aí Obrigado.